Como é feito o implante da lente intraocular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com aquele seu amigo, aquele seu parente que possa estar passando por uma catarata, que provavelmente vai ter que fazer a cirurgia, porque uma das maiores curiosidades, uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade de entender é como é que é colocada uma lente dentro do olho. Inclusive, uma das perguntas que nós mais escutamos no consultório é se não é possível fazer a cirurgia da catarata e deixar o olho sem a lente. Para poder entender melhor esta situação, nós temos que antes saber o que é catarata. Catarata é quando o cristalino, que é a lente natural que existe dentro do olho, acaba ficando opaco. E esta lente opaca, esta catarata, este cristalino que ficou opacificado, não deixa a luz entrar de forma adequada para dentro do olho, então a retina não percebe a imagem e a visão começa a ficar embaçada, começa a ver, às vezes, muita dificuldade em enxergar. E aí, nesta situação, então, vai ser indicada a cirurgia, que atualmente é chamada de facoemulsificação, onde nós entramos com uma pequena ponteirinha de cerca de 2,5 mm pela córnea, com a pupila dilatada, aspiramos o cristalino que está opaco, nós vamos preservar a cápsula do cristalino. Ou seja, nós vamos abrir a cápsula, que existe uma película ao redor do cristalino, nós vamos abrir esta cápsula na parte da frente, aspirar o conteúdo que está opaco, e esta películazinha, esta cápsula, é bastante transparente, e ela forma tipo um saquinho, então, vazio. E lá dentro deste saco capsular, é onde nós vamos, então, implantar a lente intraocular. Ao longo da história, já houve outras opções, como, por exemplo, colocar uma lente de câmara anterior, ou seja, na frente da íris, ou então no sulco, que é apoiado em cima da cápsula anterior do cristalino, mas atualmente é considerada a posição ideal para colocar a lente dentro do saco capsular. A não ser em algumas situações mais específicas, de cirurgias mais complicadas, onde não é possível preservar este saco capsular, ou onde existe alguma ruptura na cápsula posterior, onde pode ser, sim, colocada a lente no sulco, ou ocasionalmente na câmara anterior, e há situações onde não existe um suporte bom, em que se opta por fazer uma sutura escleral, por exemplo, que é amarrar a lente através de algum fiozinho na parte branca do olho para manter ela na posição, ou até fazer uma sutura iriana, manter a lente presa na iris, que é a partezinha colorida do olho. Então, existem várias opções, mas a opção ideal, ou seja, o que nós consideramos como o melhor, é colocar a lente dentro do saco capsular, e estas outras opções são utilizadas apenas em situações excepcionais, onde não existe o suporte capsular, onde não existe mais o saco capsular preservado. Mas a grande questão é o seguinte, vocês podem ver que o cristalino, é claro, aqui ele é bem maior, porque o modelo é maior, mas de qualquer forma, por uma incisão de 2mm, 2,5mm, máximo 3mm, não entraria uma lente para ocupar todo aquele espaço. E aí é que está o grande segredo, as lentes intraoculares modernas são flexíveis, são dobráveis. E eu vou mostrar para vocês aqui, vocês podem ver aqui um injetor, que é um tipo de injetor bastante moderno, utilizado para colocar a lente intraocular lá dentro do olho. Neste tipo de lente pré-montada, que se chama, a lente já vem aqui dentro do injetor, e aí nós colocamos um pouquinho de viscoelástico, que é uma substância gelatinosa para envolver a lente, e no caso deste injetor, até é uma injeção automatizada da lente. A lente vai passar por dentro deste caninho bastante fininho, e ela é empurrada por este êmbolo azul. Aqui, claro, já foi usado, então o êmbolo azul está lá na frente, mas a lente passa por dentro deste caninho transparente, que existe aqui, de cerca de 2mm, bem dobradinha, e vai entrar lá dentro do saco capsular. O interessante deste injetor, é que ele não precisa ser rosqueado, nem apertado pelo médico, ele tem uma cápsula de gás aqui dentro, e no momento em que se aperta este botão, o êmbolo vai automaticamente entrando, e empurrando a lente para dentro do olho. É claro, existem vários tipos de injetores, alguns um pouco mais complexos, alguns um pouco mais simples, existem até formas de dobrar a lente manualmente, e colocar ela dentro do olho com uma pinça, o que não é tão mais realizado antigamente, mas era bastante feito há anos atrás. Existem lentes que não são pré-montadas também, ou seja, o médico coloca a lente dentro do cartuchinho, e depois no injetor, e coloca a lente dentro do olho. São todas opções bastante boas, mas é claro, existem lentes com tecnologia muito avançada, como as lentes bifocais, trifocais, onde geralmente é utilizado um injetor um pouco mais sofisticado, para colocar a lente lá dentro do olho, da forma mais segura possível. Mas o interessante é exatamente isto, nós tentamos fazer a cirurgia atualmente, com uma incisão bastante pequenininha, para reduzir o risco de infecção, por exemplo, para acelerar a recuperação do paciente, e quando a lente consegue ficar dobrada bem pequenininha, para entrar pela mesma incisão que foi operada a catarata, é a situação ideal. E aí então, depois de passar por aquele caninho ali, ela vai entrar lá dentro do saco capsular, se abrir e encaixar dentro do saco capsular. E ali ela deve permanecer toda a vida do paciente. Diferente de outras próteses, principalmente utilizadas na ortopedia, a lente intraocular não tem um prazo de validade dentro do olho, ou seja, ela mesmo, quando colocada na infância, pode ficar a vida inteira dentro do olho do paciente. Existem raras situações onde esta lente pode até se deslocar, mas isto não é comum, e ocorre geralmente em situações especiais. Nós já temos vídeos sobre este assunto. Se você tiver mais alguma dúvida sobre cirurgia de catarata, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho